Olá a todos! Esta é mais uma parte do tutorial em vídeo da empresa Autodoc sobre a substituição de peças de automóveis. As ferramentas que precisa para a substituição. 1. Dessese e coloque o braço de trombone. 2. Aproveite o cabelo de trombone. 3. Dessese e sujeito de fixação. 4. Aumentar o bolso de trombone. 5. Dessese e coloque o bolso da trombone. AUTODOC recomenda por que você esteja usando o braço de trombone. 5. Retire o bolso de trombone. Usa o bolso de trombone. AUTODOC recomenda por que você esteja usando o bolso de trombone. 2. Dessese o sujeito despegue. 3. Dessese o sujeito do sujeito. 4. Dessese o sujeito do sujeito do sujeito. 1. Desまだar-se de moço de traseira. 3. Vai pode se crossar com kotal. 4. Des Can сам夫ia que tem traseira. 5. Flávete a Druckenstrem e fecha sua própria capacidade para colar beraber amiguidades amiguhinuras. P soda. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.